Fala galera, beleza? Joutinho aqui, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Se você tá deixando o seu like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve aí nos comentários É porque é a única forma de comentar aí nos comentários, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que vier a estar saindo aqui no canal Então todo mundo se inscrevendo, comentando aí que é muito importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Divulga o canal pra todos os seus amigos e aproveita e segue nas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição Vamos chegar a dois mil inscritos rapidão, vamos seguir nas redes sociais rapidão E é nóis galera, deixa o like, fique com o vídeo, valeu Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera 10 vídeos aqui pra vocês, mais um vídeo da nossa série de portal, vocês estão curtindo bastante Então se você já curte o portal, já deixa aquele like, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Então se você deixa o seu like, comenta a hashtag like aí Se você quer um salve, comenta a hashtag salve que eu vou estar respondendo todos vocês aí nos comentários, fechou? Estão todo mundo comentando E hoje o portal galera é da banheira de Nutella do Lucas Neto Sim, a gente vai entrar no mundo da banheira de Nutella Será que a gente vai encontrar o Lucas Neto por lá? Eu não sei gente, não sei Mas só sei que a gente vai olhar pro mundo da banheira de Nutella, fechou? Bom galera, antes de tudo, eu queria falar pra vocês, se vocês gostam de Nutella, comenta aí Hashtag Nutella, e se vocês gostam do Lucas Neto, comenta aí, foca, fechou? Então vamos ver aí nos comentários, todo mundo comentando foda, pode flodar, mano Não importa se vocês flodarem nos comentários, podem comentar bastante E não esquece de deixar o like, fechou? Então se você for novo aqui no canal, você só vai ver esse portal ativando Você só vai ver entrando no mundo do Lucas Neto Se você se inscrever aqui no canal agora, tá? E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo Então se inscreve aí, e segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição Que é muito importante mesmo vocês seguirem lá Então vamos seguir lá todo mundo, fechou? Inclusive no meu Instagram, tá gente? Porque eu tô postando fotinhas lá E... Instagram... Instagrams... Instasnaps... É... Instasnaps, né? Que é o nome daquele bagulho e tal Tô postando lá também, tô postando outras coisas lá E no meu Twitter também, então segue lá que é importante, fechou? Uhul! Eu espero que você siga o mesmo, você não fica bem triste Ah! Em outro vídeo eu tinha comentado, é... Pra vocês comentarem cor pra mim pintar o cabelo da minha skin Só que foi logo no final do vídeo que eu falei isso e tal Porque eu falei, em cada vídeo eu vou pintar o cabelo da minha skin Em cada vídeo de portal Então, eu falei no final do vídeo e poucas pessoas viram, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês Assiste o vídeo até o final que vai ter uma grande surpresa pra vocês no final, fechou? Então todo mundo vai assistir o vídeo até o final Tem que ver até o final, não pode pular, tá? Senão vai ter um problema técnico e não vai vir, tá? Vocês só vão entender o que é a surpresa Se vocês assistirem o vídeo todo, fechou? Bom! No outro vídeo eu falei que eu ia pintar o cabelo da minha skin de uma cor e tal Só que poucas pessoas comentaram Então, eu queria que vocês comentassem aí uma cor pra mim pintar o cabelo da minha skin aí Aí nos próximos vídeos eu vou caber da minha skin diferente Ah, sei lá, fica legal, gente Eu quero fazer um bagulho assim, fechou? Então todo mundo comentando aí E é nóis, tá? Deixa eu dar um time set aqui Beleza Ó, ficou rápido, hein? Deixa só assim, olha o bagulho aqui Né? Mas beleza Vamos lá, galera Vamos fazer o portal Pra quem não sabe, o portal simplesmente a gente faz a dimensão aqui Que vai levar a gente pra o mundo aí Do tema que a gente selecionou e tal Fechou? Então vamos lá Vamos fazer aqui Como é uma banheira Mas ela é de uma tela, né? Deixa eu só fazer um bagulho aqui Porque Meu Minecraft ele anda dando umas lagadinhas, gente Porque eu só sei Nossa, ficou bem triste, tá gente? Mas beleza Ele tá Ele tá Muito lagado Eu preciso formatar meu computador Mas beleza Bora lá Já que é uma banheira Uma banheira Na maioria das vezes é branco, né? Então vamos pegar a lã branca E ó De ver os bagulho aqui E foi piorar Peraí Performance Fast Smooth World Óbvio Deixa eu ver se isso assim Tá Deu uma melhorada Não Não tenho Dane-se Tá Vamos lá Vamos O Smooth World Meu Deus Você deve estar Meu Deus Cara Para de enrolar Eu não tô enrolando Gente Tá Vamos fazer aqui O portal Banheira Já que é branco Eu vou colocar aqui Branco E vamos ver aqui No terno Não vou fazer com essa cor Não Vou fazer de quartzo Quarto Porque será Quarto É um bloco legalzinho Vamos pegar aqui também Marrom Que é Nutella Né gente Para simbolizar Vamos pegar vermelho Também aqui Porque tem aquele nomezinho Da Nutella lá Que é vermelho Então Vamos pegar também E praticamente Tá bom Vamos lá Vamos pegar aqui Não é esse marrom É a argila marrom Agila marrom Do Paraguai Tá ligado Eu tô com uma tosse Sério que eu tô ficando bem triste Tá Mas beleza Vamos colocar aqui Vamos fazer nosso portal Aqui Beleza E agora a gente vai Aqui é a argila Também Tá filho Pra quem não tá sabendo Aqui é a argila vermelha Também Aí ó Agora sim Agora sim Três Três Olha só Olha só Vocês vão ver Nutella gente Comenta aí E também Ah gente Vocês estão esquecendo De comentar temas Para os próximos vídeos Ou seja Portais que vocês querem Que eu faço nos próximos vídeos Então comenta também Portais aí Para outros vídeos Fechou Sei lá Falar aí um tema Que vocês querem Que a gente vai fazer aqui Fechou Então não esquece De comentar também Tá ok Bom Vamos lá Tá certo Beleza E aqui GG Bonito Tá lindo Tá muito bonitinho Tá gente Tá ligado Tá Eu vou botar o que Vamos arrumar No portal Deixa esse portal Bonitinho Né Porque é legal Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Isso aqui É um torno Meio de chocolate Na nossa Nosso portal Aqui Nutella Chocolate E tal Então vamos colocar Aqui Ó louco Ó louco Que portal bonito Meu Caralho Ai meu deus Tá Vamos colocar aqui também Aqui também vai ficar Meio estranho Né Aqui Deixa eu ver Acho que já tá legal Né galera Tá Deixa eu ver aqui Imagina Eu vou colocar esse bloco Aqui Aqui no chão Vamos dar uma decorada Fechou aqui Beleza Eu achei esse bloco Muito bonito Sério Eu também acho Gente Esse bloquinho Aqui Que eu tô colocando Aqui bonito Um bloco Sei lá Tá ligado Uma coisinha Da hora Todos os blocos Que adiantam Alguma coisa Que é Que é Nova atualização Que teve aí Né Acho bonito Eles Mas beleza Vamos colocar aqui Vamos botar Aqui também E tá Aqui E é E só Quem tá Assistindo O vídeo Até agora Vai comentar Quantos anos Vocês têm Tá Ok Tô todo mundo Comentando Sua idade Aí agora Porque eu boto Então só ativa Se você comentar Também Fechou Então vamos lá 1 2 3 E Ativa É gente Não tá ativando Vocês não tão comentando Vocês não tão deixando Like E nem se inscrevendo No canal Vamos lá Todo mundo De novo Vou dar um tempinho Pra vocês Tá Vou lá Vou dançar O conga La conga Primeiro Por enquanto Tá Conga La conga 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 La conga 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 La conga 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 Eu acho Já fizeram isso Né gente Já comentaram Se inscreveram Tudo certinho Bonitinho Então vamos lá Vamos ver se vai ativar agora 1 2 3 E Ativa Ah Meu Deus do céu Ativou Gente Às vezes me dá um susto Esse porta-conta Porque ele faz um barulhão Né Um barulhozinho E tal Então vamos lá Vamos entrar na dimensão Da banheira de luta Do Lucas Neto Vocês estão prontos Então vamos lá É 1 É 2 É 3 Eu já vou entrar Tá Lucas Neto Já chegaram Uhul 1 2 3 E Ah 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 Ai meu Deus do céu Caraca Eu já Já cheguei na dimensão É tão rápido Entrando nesses portais E eu já venho parar Que desgraça Esse tamanho Caraca O mundo tá todo diferente Tá todo cheio de doce Meu Deus do céu Que desgraça Que desgraça É isso Deixa eu subir Nessa escada Ai meu Deus do céu Tem uma banheira Cheguei Lucas Neto E aí Jotop Opa Ô louca A Nutella tá dando poderes É isso É o bichão mesmo É doido Tá maluca Oi Oi é isso Quer tomar um banho De Nutella Comigo Não Não quero tomar um banho De Nutella Com você Porque meu Deus do céu Você é meio louco Eu acho É bom Olha só Olha só Eu sou uma foca Vai morrer afogada Essa foca Mais desgraça Meu Deus do céu É foca Não morrer afogada Não Foca sabe nadar É Tá Eu Você sabe quem eu sou Não né Você deve estar pensando O que é que é Prazer Deixa eu sair daqui Calma Tô meio Tô meio Tô meio sujinho Aqui né Mas E aí Prazer Prazer Tudo bom Ó Eu sou o JNCJ Eu vim daquele Porro que tava ali O que você tá fazendo Aqui no meu mundo Sei lá Eu criei o porro Só pra cá E eu cheguei aqui E me deparei Com essa cena Perfeita Aqui De você De uma banheira De notada gigante Você não quer tomar Um banheirão comigo? Não Não Vou dar um pulo aqui Ó Meu Deus do céu Vou orar pra todo lugar Quase que eu morro aqui Também Mano Você não quer dar um pulo aqui Pode dar um pulo Não 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 quero Não quero não Eu só quero Seu portal Ele apagou Vamos lá Dá uma investigada Você quer ajuda Tá, bora Pronto É Ele apagou É normal isso É porque eu entro em vários portais Eu já entrei até na sua casa Sabia? Eu acho que você não sabia Que eu entrei nessa lugar Porque quando eu entrei lá Não tinha ninguém Sabe? Ah, mas você pegou E entrou na minha Que? Entrou na minha casa É, eu entrei lá Só que eu não roubei nada não Eu juro Eu só vi lá como era Eu já fui umas duas vezes Não Eu vou ali chamar a polícia Ou duas ou três vezes Que eu entrei lá É sério Eu vou ter que chamar a polícia Então? Ah, eu não fui nada Não roubei Não, não Não Roubei Mas você invadir, né? É, desculpinha Então depois eu dou um chocolatinho A você E é nóis, tá? Você pode dar um pulo Na banha de bunutela Depois, você quer pular De por que de bunutela? Bunutela? Não sei o que é isso não Mas, mas É, tá Eu vou pensar no seu caso Tá, mas Quando eu entre no portal Na maioria das vezes Ele é ativo Só que quando Tipo, quando eu chego perto Assim Mas Pelo visto Ele não está ativando Será que eu tenho que fazer alguma coisa Para ele ativar? Não sei Pera Eu deveria saber, né? Porque tipo Eu estou no seu mundo, ué Eu sei que Com botão Não, ele não ativa com botão Ele ativa com Pera, 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 pera O que é isso? Abre o estesmo Não, não funcionou Não Quando ele funciona Ele formou barulhão E aí aparece os bagulho aqui E tal Onde é que você está treinando? Uma porta Um botão É tudo em Flávio Eu estou testando Estou testando Estou testando Não vem ficar aqui Me incomodando não, tá? Tá bom Beleza Tem que testar Você não Uma pirâmide Se você fazer a foca Sei lá, não ativa? Pera, pera Eu vou ficar desse lado Daí você pula aqui, tá bom? Quando quiser, ó Um, dois, três E Eu estou a foca É, é É, é Não funcionou não Eu estou ficando triste É sério Estou bem triste Ah, na moral Você não sabe não Como é que eu saio daqui, sério Eu vi um parado no seu mundo Tem uma banheira de Nutella gigante Que tem você aqui E você simplesmente não sabe Como é que eu volto no meu mundo Eu não quero ficar aqui Olhando a sua cara todo dia, não Tá aí ouvindo você Mimitando uma foca E comendo Nutella Sem parar Mas Nutella é muito bom Você não gosta de Nutella É, eu gosto Ela de comer Nutella Eu gosto Mas, né? Vamos lá Vamos lá na banheira rapidão Tá Vou mostrar pra você A beleza Da Nutella, tá bom? Eu já vi A Nutella é marrom É de avelã E você estava dentro Você deve ter dado uma cagada Lá dentro já Meu Deus do céu Vai, sobe Nossa, eu estou vendo Uma cena que eu não Meu Deus do céu Tá, mas beleza Ó, primeiramente Ó, pera Você não gosta de Nutella? Não, né? Ó, beleza Mas, ó Faz o seguinte Bota essa carinha Bem aqui assim E, ó E faz assim, ó Quando eu falar três Você tem que cheirar Assim, ó Tá, tá Cheirar o aroma, tá bom? Um, ó Você só deu uma bela De uma xixizada aqui dentro Não, 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 não Não pode confiar, tá bom? Tá, tá Vamos lá Um, dois Ai, pera Eu caí Meu Deus do céu Eu caí Eu sou meio burro, né? Vamos lá, ó Um, dois, três e Tá fedendo esse bagulho aí Não tá não, pô parando Você tá me enganando Meu Deus Aí eu falei Peraí, eu tive uma ideia Se eu tô no mundo da banheira de Nutella Será que eu tenho que entrar Eu tenho que pular aí dentro pra porta poder ativar Eu acho que a gente tem que Ah, não sei se vai pular a minha banheira Aqui é minha, né Ah, mas você tava mandando eu pular no instante Tá, então olha só Nós vamos quer pular junto Tá, bora Ai meu Deus, eu tô nervoso Eu também pulou, vai Eu vou desse lado e você vai desse, vai Um, dois, três E... Tem que me dar uma foca também Tá, eu vou tentar Um, dois, três Eu não consigo me dar uma foca e nadar ao mesmo tempo Caraca, tá Agora eu vou, vamos lá ver se o porta é ativado agora Meu Deus do céu Eu preciso voltar pro meu mundo lá Porque eu tô ficando enjoado com Nutella, é sério Aproveita que você tá todo sujinho de Nutella e vamos pular Mas lambe seu braço aí que tá bom pra caramba Não, não, não vou lamber não Nossa, isso é muito estranho Essa herança tá muito agonia Eu quero ir pra mim, eu quero tomar um banho logo Meu Deus do céu, tá Vamos ver se ele vai ativar, tá Um, dois, três Ativa Aê, ativou Caraca A gente tá com o poder da Nutella Vamos lá Nossa, porque você me fez ajudar Eu vou voltar pro meu mundo Tá, Lucas, tchau, tá Eu vou voltar pro meu mundo que eu quero tomar um banho Que eu não ganho Nossa, eu tava todo grudando aqui no Nutella, tá Tá bom Falou, foi bom te conhecer, tá Tchau Meu Deus do céu Cada coisa, tá Um, dois, três E ahhh E ahhh E ahhh E aí